Bandeira da Pátria Amada Em paz ou guerra, nós oferecemos a vós, pavilhão de nossa terra, o grande amor que em nosso peito encerra. Ao tremular em suas cores numa seno, o universo risonho vos cumprimenta. Orgulhamos-nos do garbo e beleza que vós, pavilhão de nossa terra, representa. O universo risonho vos cumprimenta. 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 O universo risonho vos cumprimenta.